Olha, é um tema bem delicado, difícil de ser difundido, pois há restrições quanto à abordagem, aos que evitam expor de forma mais ampla casos de suicídio, por considerar inclusive um estímulo, como a outra vertente que defende campanhas, como no caso do Setembro Amarelo, visando prevenir e orientar e, com isso, é claro, salvar vidas. Pois o suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, mata muito mais no Brasil do que a AIDS e o câncer, o que exige, naturalmente, uma atenção dedicada e redobrada das autoridades, mas, principalmente, dos pais. Apesar das ações preventivas, o suicídio avança. A determinação de que não se pode falar sobre o assunto, inclusive imposto pela OMS, tomou um novo rumo de um tempo para cá. Não é proibido falar. Só que tem que haver um cuidado especial para não falar de forma errada, que acabe glamourizando ou até encaminhando para ações suicidas. Mas infinitas, são infinitas as razões que levam a atitudes extremas contra a vida, onde a maioria transita pela depressão, como também por problemas mentais afetados por drogas e álcool. As redes sociais passaram a ocupar a atenção como um dos estimulantes. Definitivamente trata-se de um tema controverso e delicado. Estamos falando da maior dádiva que recebemos, que é a vida. Mas o mundo atual vem nos impondo divisões, comportamentos e carimbos, colocando a todos nós num constante conflito, onde o contraditório se torna motivo de ameaças e perseguições. A pressão no ambiente em conturbações acaba alimentando reações contrárias à vida, pelas perspectivas pouco alentadoras e, principalmente, pelas cobranças, pelas imposições. Por isso, a importância de um trabalho consciente, um trabalho atuante, buscando alternativas que rompam com esse cenário e afaste, afaste em definitivo, pensamentos suicidas. O setembro amarelo toma uma proporção muito maior diante das estatísticas que revelam o aumento preocupante de suicídios no mundo, onde no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos e, para cada morte, registram-se outras 20 tentativas.